Música 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 Defesa do Ipiranga Manoel trabalha por dentro Segura ali o Dieguinho, distribuiu Vai pintar cruzamento do Jacaré Colocou na área, o toque Gol É do alto Abre o placar no primeiro tempo Jacaré Mais uma chegada pelo lado direito O levantamento de bola E o Ian na verdade Foi quem Atuando pelo Amazônia Javier sofreu os dois primeiros anos E vem de novo a autos Cruzamento ali do Raul A defesa cortou a sobra Manoel Do alto É do jacaré É do jacaré Mundo Recupera Dieguinho Chega no cruzamento da bola A cabeçada Receba E é dele Ian Felipe Para o altos Dando a bola no meio Vai chegar o jacaré Que é o terceiro gol Condição legal para o Fumaça Vai tentar fazer o terceiro gol Altos A bola tocada Travada Sobra Bateu Receba GOOOOOOOL GOOOOOOOL O adversário É o gol do Galo Carijó Agora é horrível Continua nas ações ofensivas Vamos lá Olha o altos Toca Ian Voltou de trás Com ação mentioning Oapan 700 100 Cent 100 росс 200 100 100 Tchau, tchau Aí manda a bola na área do primeiro Tira ali o Ian Sai pro jogo com o Giovani Aí tentou ligação rápida Ian, olha a bola na frente Itael furou Rodrigo, fumaça pra fazer Dois Dois, que deu certo Bola na linha de fundo Vem cruzamento pra trás Domínio do Ian Ele bate Defensa de falta pro time do Autos Vem a batida com a perna esquerda Um toque de cabeça Segundo o árbitro Leonardo Willers Lorenzato Alta já cobrada Tem pressu Autos Peu dominou Cruzou na área Cabeçada Defesação Rebote Bateu em cima da marcação L Podia ter custado caro Olha pra nossa pintada O geral já cobrado ali pelo Raul Lá dentro Olha a boa Fez o pivô Fez a devolução pro Raul No primeiro tempo Bola vai passando de novo Tenta o domínio E deu certo ali o Ian Na linha de fundo Caiu Falta nele Atrasando um pouco mais O jogo com o Léo Rigo Felipe Manuel Vácilou E agora Falta Titão à frente A bola é boa Pro Fumaça Dominou Brigou ali com a marcação Bola pro Ian Na frente Chegou na grande área Aos trancos e barrancos Tentou o cruzamento A bola sobra atrás Na entrada da área Melhor pra defesa do Floresta Recupera o Verdão da Vila Vai tentar sair na velocidade agora Ricardinho recebe Olha lá pro outro lado Tenta inverter o jogo A bola explora Velocidade em busca do gol Da meta adversária E agora é a vez do Altos Com o Elielton Cruzou na área Cabeçada pro gol Caiu bem Tado desde a primeira etapa Davi Castro Jutão Recupera de novo o Altos Fumaça Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.